Clessinha Ainda te amo Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem o teu carinho Quanta falta você me faz Quem lembra dessa aí? Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Quero ouvir! Me diga o que vou fazer Sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim Eis meu viver Mesmo longe Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Já do Maranhão, é de São Paulo Já de Alagoas, Bahia Sergipe Todo meu Brasil Muito obrigada pelo carinho de vocês Viver sem você não tem sentido Viver sem você não sou capaz Estou carente, estou sozinho Sem o teu amor, sem o teu carinho Quanta falta você me faz Quanta falta você me faz Nunca imaginei que um dia Fosse terminar assim Nenhum adeus você deixou Minha felicidade Minha felicidade você levou Minha felicidade você levou Levou a minha paz Quero ouvir! Me diga o que vou fazer Sem você, se você é a minha vida Você é tudo pra mim Eis meu viver Mesmo longe De você Ainda te amo Ainda te amo Eu sempre vou te amar Ainda te amo Vá, vá, divulgações Estamos de novo pra ser Ainda te amo É a cachaça e trânea a verdade saindo E se não der conta do recado É as gaia subindo Chama Chico Play É no passinho debochado Via SK Estou falando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meu boleto é Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser lisa Mas nós sabe luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no passinho debochado A pisadinha debochado Via SK Tá explanando pra geral Por que eu vivo assim? Diz que eu não tomo jeito Tu que paga meu boleto é Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser lisa Mas nós sabe luxar Se não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no passinho debochado Via SK Na pisadinha debochado Eu fui pescar pra pegar uma piranha Olha que coisa estranha Que aconteceu na pesca Quando puxei a minha vara Mudeu a minha isca Danada da perereca Eu fui pescar pra pegar uma piranha Olha que coisa estranha Que aconteceu na pesca Quando puxei a minha vara Mudeu a minha isca Danada da perereca 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 Maluca perereca Danada da perereca Maluca perereca Catarada perereca Maluca perereca Safada Mudeu a minha isca E puxei a minha vara Perereca Maluca perereca Danada da perereca Maluca perereca Catarada perereca Maluca perereca Safada Mudeu a minha isca E puxei a minha vara Perereca Eu fui pescar pra pegar uma piranha Olha que coisa estranha Que aconteceu na pesca Quando puxei a minha vara Mudeu a minha isca Danada da perereca Eu fui pescar pra pegar uma piranha Olha que coisa estranha Que aconteceu na pesca Quando puxei a minha vara Mudeu a minha isca Danada da perereca Perereca Maluca perereca Camaluta, pererê, catarada, pererê, camaluta, pererê, caçafada, roubeu a minha isca e puxei a minha vara. Chama! Pererê, camaluta, pererê, cada nada, pererê, camaluta, pererê, catarada, pererê, camaluta, pererê, caçafada, roubeu a minha isca e puxei a minha vara. Pererê, camaluta, pererê, cada nada, pererê, camaluta, pererê, catarada, pererê, camaluta, pererê, caçafada, roubeu a minha isca e puxei a minha vara. Chama, safonê, põe o piseiro do vaqueiro. A gente terminou, mas ainda conversa de boa, o namoro se foi de forma doída, restou um sentimento que por dentro ainda respira. E na conversa mais recente, cê disse que tava sofrendo com saudade. Eu duvidei, entrei no seu perfil e o que eu vi foi o contrário, outra vez você mentiu. Eis que sofre, não sai. Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê. Cê vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Eis que sofre, não sai. Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê. Cê vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Aí não acredito não. E na conversa mais recente, cê disse que tava sofrendo com saudade Eu duvidei, entrei no seu perfil e o que eu vi foi o contrário, outra vez você mentiu Eis que sofre, não sai. Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê. Cê vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Eis que sofre, não sai. Eis que sofre, não sai toda noite pra rolê. Cê vem falar pra mim que tá aí na solidão E há dois minutos postou vídeo descendo até o chão Aí não acredito não Aí não acredito não Vem ensinar já! Eu moro no quarto semi-mobiliado Dormindo no encoxonete no chão Com um fogão velho de duas bocas Comendo só miojo e bife do zoião Ela sempre de santa acreditei Levou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer a toda despedida Ela fez muito mais estrago que o furacão Catarina Catarina Você fale o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Você fale o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Ela se fez de santa acreditei Chegou só pra bagunçar minha vida Passou, levou meu carro a casa e deixou as bebidas Pra eu sofrer com a dor da despedida Catarina Ela fez muito mais estrago que o furacão Catarina Catarina Você fale o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Você fale o meu coração com esse amor de rapariga Catarina Catarina Como é que pode ser cruel e ao mesmo tempo assim tão linda Catarina Vamos a pintada Tamo junto, assim o Mano Sabe E o Sabe Cedês E o Sabe Cedês E o Sabe Cedês E o Sabe Cedês Hoje eu vou me desestressar Você quer saber? Eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Vou lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho E minha mulher, enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, tô comendo água Chegou o fim de semana, eu vou balada A alocação, é só gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, tô comendo água Chegou o fim de semana, é só balada A alocação, é só gelada E o WhatsApp de contato é 11-9-4-8-2-1-3-6-27 Ou 11-9-6-21-6-3-1-35 Bora balançar meu patrão Hoje eu vou me desestressar Você quer saber? Eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Vou lá no bar, eu vou morar Foi na semana, é só trabalho E a mulher, enchendo o saco Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, tô comendo água Chegou o fim de semana, é só balada A alocação, é só gelada Chegou o fim de semana, eu vou pra farra Tô nem aí, tô comendo água Chegou o fim de semana, é só balada A alocação, é só gelada Viva! Viva! Parada não, para alemão vá O rei do Michurei, o palco é do ex Alô meu patrão, comigo os netos do Ceará Louco, tô estourado Toca, é que é sucesso, menino Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Daniese Santiago Até confiei em você Achei que era pra valer Mas meu coração duvidou Senti o amor me tocar Quando olhei dentro do seu olhar Mas meu coração sabe que não sente amor Eu sei que o mundo gira e isso é certo Por isso que eu nunca choro nem me desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar atrás Mas senti na pele o que eu passei E todas as madrugadas que chorei Pensando no dia que você ia voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez pra mim Daniese Santiago Eu sei que o mundo gira e isso é certo Por isso que eu nunca choro nem me desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar atrás Mas senti na pele o que eu passei E todas as madrugadas que chorei Pensando no dia que você ia voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez pra mim Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos O seu portal de sucessos Será que eu vou ficar de boa Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Eu tô sofrendo na noite Você tava tendo muito mais que o grave Assim Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja E eu bebo cerveja E eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Regaça o seu batom de cereja Eu bebo cerveja 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 Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Quanto mais eu peço em me deixar Mas eu sinto que não torço Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais me ver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolícias E você diz nestas horas Já tentei mas não consigo Tenho a impressão Tenho a impressão que o amor Que um dia existiu entre nós Hoje só restou a chama apagando O medo de ficar só me apavor E eu me desespero Só me resta Só me resta pedir sua ajuda Pedi que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A minha paz A nossa vida Deve Ser de alegria O medo de ficar Oh meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Um abraço a galera de todo o Brasil Que está curtindo a Valdenice ao vivo Um abraço a galera de todo o Brasil Acesse www.paredãocds.net O seu portão de sucessos Segura a pressão mulher amanhã Não quero mais amor Gusta Serrote Divulgações O Moral de Serrolândia Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo Teu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficião Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de roubar as confidencião Você vai ser minha rapariga oficião Entra no Carlincião Você vai ser minha rapariga oficião Não quero mais amor de duas horas Eu quero amor Eu quero amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabaré fechou Hoje o cabaré fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que vou Pra ter exclusivo Pra ter exclusivo Você vai ser minha rapariga oficião Você vai ser minha rapariga oficião Entra no Carlincião Aô Mulher bonita De hoje De hoje Tava sozinho em casa Tava sozinho em casa Tomando uma cana O cabaré de Tati Deu errado também Eu não perdei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja Lololó Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado e xerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Agora meus parceiros O Wesley Coelho O Cleiton Senna É do Piseiro Estourou papai Gingravações.com Chama no Piseiro Chama no Piseiro Vem com o Piseiro do Barão Vai papai Tava sozinho em casa Tomando uma cana No zap um chamado Pro rolê Verdadesgrama Eu já tava brisado Disse hoje, pô, já era Vamos pegar as novinha Entra o rolê da misera Foi o uísque Vodka, cerveja Lololó Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado e xerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei um mototáxi Fui pro cabaré de táxi Deu errado também Eu não peguei ninguém Tomaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei no banheiro Foi o uísque Vodka, cerveja Lololó Uma carteira de cigarro Duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo Uns viado e xerido Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Tudo que está acontecendo Tudo que está acontecendo Foi escrito há muitos anos atrás Doenças contagiosas E desavença E desavença Entre filhos e pais Deus criou o mundo e o universo Deixou o ser humano Pra poder progredir Tem homem que é o pior animal Em vez de procriar Em vez de procriar Só quer destruir Agora tá chegando o final De tudo que a Bíblia diz Se você só praticou o bem Sem olhar a quem O seu fim é feliz Mas você que praticou o mal E fez desigual Com o seu irmão Deus mandou lhe dizer Que você vai sofrer Pra alcançar o perdão Enfrenta este vírus tão banal Que nos fez tanto mal Tá matando inocente Tem gente que não vê esse lado Só comete pecado Só engana a gente O mundo inteiro já presenciou Cenas de horror Com essa pandemia malvada Tirou nossa tranquilidade Nossa felicidade Roubou nossa alegria Mezou falta o pão na mesa É dor, é tristeza Meu Deus tem piedade Eu sei que o Senhor tem a cura Por favor nos liberte Dessa enfermidade É gente trancado em casa É gente trancado em casa Perdeu seu emprego Não pode mais trabalhar Deus interceda por nós Não cale nossa voz E não cale nossa voz E a gente trancado em casa Perdeu seu emprego E não pode mais trabalhar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Venha nos libertar Deus interceda por nós Não cale nossa voz Deixa a gente sonhar